Esses anos todos que a gente está aqui, muitas coisas aconteceram, muitas coisas também ainda vão acontecer, porque a gente está no meio de um ano. Só não poderia acontecer se a gente tivesse o tempo todo com as pessoas viradas no orixá. Aí não acontecia, mas tem, mas a gente não tem isso. Então, vai acontecer. Mas é preciso que a gente aumente a vigilância, é preciso que a gente aumente os cuidados, porque os anos vão se passando, as coisas vão mudando e pelo que a gente vê nesse caminhar nosso de vida, as coisas cada dia ficam piores. As coisas cada dia ficam piores. Os seres humanos, muita gente não melhora, muita gente só piora. Então, a gente tem que se unir, se reunir, construir e reconstruir o tempo todo. O tempo todo. E não perder a fé. E não perder a fé. Porque se a gente perde a fé, a gente perde tudo. A gente se perde. Se a gente se perde, a gente perde tudo. Eu tenho muito que agradecer, tenho muito que agradecer aos filhos e filhas dessa casa, por tudo, por me ajudarem a fazer parte dessa caminhada, agradecer aos orixás que confiam em trazer os seus filhos para que eu possa ajudar a tomar conta. Agradecer, não tenho palavras para agradecer ao meu babá, porque me criou e me ajuda a criar vocês. Porque enquanto vida ele tiver, ele me ajuda a criar vocês. Só em ele existir, para mim, já é tudo. Já é tudo. Só em eu poder dizer ao colofé, meu pai, e ele responder ao colofé, o lorum, isso já é tudo. É a forma que eu tenho que agradecer a ele, para mim, não é dando dinheiro, porque eu não tenho, não é bajulando, porque eu não sou disso, mas a forma que eu tenho de agradecer é honrar o que ele fez comigo, respeitando todos os filhos e filhas, respeitando o axé, vou levar isso até o fim da minha vida. Vou honrar o meu orixá até o fim da minha vida. Porque eu sou de orixás.